No papel é um lance simples, fácil de explicar. A bola tá no escanteio, o jogador vai mandar pro gol. Mas pra chegar lá, uma trajetória de 180 graus. Agora, na prática. Surnosa tentou o Olímpico! Em 1924, os argentinos marcaram assim contra os uruguaios. E o Uruguai tinha conquistado ouro no futebol no mesmo ano na Olimpíada. Daí, gol Olímpico. Curiosamente, o do Fluminense foi em cima de um time do Uruguai. Que catimbou o jogo inteiro. Mas nos agréscimos provou desse veneno difícil de fazer. Raro de encontrar. E lindo de assistir. É golaço de Surnosa!